E não conseguiu passar pelo Linhares, uma equipe certinha e bem entrosada. O jogo teve grandes lances de emoção, mas terminou o sol em zero. Tô demais, bate, bate longe do gol de Irã. Aí passou o Sérgio Alves na velocidade, vem Claudemésio no apoio, no cruzamento, bate, raceiro, chegou direto, bate. Bola, passa, passa, tirando tinta do poste esquerdo do goleiro Irã. Bolo, Catatau, a marcação é do Arildo, ele faz o levantamento pouco aberto, a impulsão, toque no Jerônimo. A bola não saiu, deu certo, se manda bem, Catatau é bom, contra-ataque é o Vinegro. Passou o Jerônimo, recebeu, recebe também a carga por trás do Cerezo, mas o Ceará tem direito à sequência da jogada. Catatau, Ivanildo, o baixo bate direto. Fica se lamentando o jogador Ronaldo, que veio de trás. Ativa na direita para Cafu, recebe de volta Ronaldo. Presença na área, afastou China. Olha também a Eloy, pediu a falta e a perigosa contra o gol de Irã. Curto para o Claudemésio, que vem de trás, Ivanildo bate. Ela aqui corre o Jerônimo. Bate cruzado, ela passa longe do gol de Irã. Silvio, Arildo Borges, Van Dicke, bastante conhecido o Van Dicke, adiantou. Boa presença do Arildo, o Van Dicke ingressou na área, a chance pintando, bateu. Ela saiu com perigo, como ingressou com facilidade na área, o Van Dicke começou a jogada aí pela meia canhota. Que momento agora sim, o Eloy. É boa a experiência do jogador veterano. A chance de ingressar na área, derrubado. Derrubado, o juiz não deu absolutamente nada. Aos 39 minutos, quando ingressava na área o Eloy, foi derrubado. Aí você pode tirar a sua dúvida em casa. É bom momento no Ceará, final de primeiro tempo. Aí você vê o Jerônimo já ingressando na área. Pode bater, prendeu, trocou de perna. Olha o espaço, Ronaldo pode tocar, perde espaço. O espaço bate, o Jerônimo bate em cima do goleiro. Ele passou para o campo esquerdo, ela ia no direito. E para sorte o Irã, esse grande goleiro tocou nela. A expectativa tem até o Aldemir na área. Aí o Catatau. Chegou agora a bola, Claudemézio se apresenta para receber. Gesso vem no combate, Claudemézio, Catatau. Bate direto para o gol, o Irã largou. O que safa-se bem, Silvio. No meio da área, ergue o braço, Juiz, para determinar o final do primeiro tempo. Com o Ceará a zero, Linhares também zero. Boa enfiada, zero, onde mora a chance do time do Ceará. Todo mundo parou nessa jogada. Cafu. Levantamento para ninguém, Rossi afastou. Ivanildo. Quem vem do apoio é Claudemézio, ali cruzamento, ali toque de cabeça. O Ceará vem processar uma alteração. Camisa 14, é Zé Ricardo. Olha o Arildo, perdeu, é boa a chance do time do Linhares. Pega direto, ela passa à esquerda do goleiro Chico. Arildo passou, o Igor bate direto, olha o cruzamento. A bola bateu no Aldemir, para a sorte o goleiro estava no canto certo e praticou a defesa. Preparou para o chute, Claudemézio vem bem do apoio. Já perdeu o ângulo, bate em rasteiro, bola passa. Olha a salva do Jerônimo, bateu! Bate em cima do goleiro, perde a segunda chance o jogador Jerônimo. A primeira no final do primeiro tempo. A segunda aos 19 e 12 nesse segundo tempo. Zé Ricardo, devolução numa legal para o Ivanildo. A Sabem da ponta para a meia, Zé Ricardo se apresentou. Boa ligação para a Eloy, pode bater, bateu direto, a bola não passa pelo goleiro Irã. Aí passou bem para receber o lateral direito, Leandro. Aldemir no combate, sai Chico da meta, olha a bola, passando! Fez uma curva quase traindo o goleiro do time do Ceará. Igor, calculou para bater, Vandic tem a chance, ingressou na hora, olha o cruzamento, olha a chance, pintando, toque direto! Aí a sobra, Igor, girou, procurou espaço, bateu! Chico, 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 Chico! Aí o Ceará, Cafu, ameaçou o toque, olha o cruzamento, Jerônimo de cabeça! Aí no Ceará no ataque. Zé Ricardo, já chegou de forma faltosa. Torcedor acredita, Catatau partiu, perna direita, combateu na trave, o goleirão deixa acompanhando a passagem. Aí a chance, que lançamento, olha o toque de cabeça! Esse canteio no desvio do zagueiro, quase seria um gol contra! O torcedor...